Hoje eu quero trazer para você uma ferramenta para te inspirar de pessoas que utilizaram dados textuais. Basicamente pegou dados textuais e desenvolveu uma solução muito inteligente para extrair valor a partir de dados textuais. Basicamente dados mais voltados para o feedback de cliente. Então sim, o que a gente mostra aqui no canal muitas vezes são tecnologias mais voltadas para a parte técnica de como você implementar tal tecnologia, como utilizar e resolver um determinado problema, mas sempre muito no ponto técnico de como resolver um determinado problema, utilizando um algoritmo, um método, uma ferramenta. Hoje eu quero trazer para você uma solução de mercado que utiliza por detrás essas tecnologias que a gente fala aqui no canal. Tecnologias que envolvem ferramentas e métodos de data science, inteligência artificial, machine learning, visão computacional, dashboard, visualização de dados. E eu trouxe aqui, separei para você uma tecnologia, uma ferramenta, uma solução muito interessante que usa mais especificamente o poder dos dados textuais. Transforma dados textuais em insights, em resultados interessantes resolvendo problemas relevantes. Antes da gente começar, eu sou o Felipe, aqui no canal da Esteca a gente tem sempre novos conteúdos toda semana sobre análise, ciência e engenharia de dados. Se você está trilhando uma dessas carreiras, aqui é o seu lugar. Peço que se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, beleza? Então vamos lá. A solução que eu trago hoje é mais voltada para análise textual. Então é uma forma de você ter um pouco mais de inspiração, de você abrir a sua cabeça não só para a parte técnica, das ferramentas, dos métodos, dos algoritmos, dos modelos, mas também de como implementar tudo isso, de como pegar esse conhecimento técnico e colocar numa solução, ou às vezes desenvolver a própria solução ou usar os dados que você tem na sua empresa para resolver esse tipo de problema. Vamos, vem para a tela do computador comigo. Vamos lá. Então a solução que eu quero te mostrar é a Frame.ai, é uma solução de inteligência artificial que tem o foco de unificar o feedback do cliente, unificar o feedback do cliente a partir de vários canais, a partir de cada interação. Então essa é a promessa deles, dessa ferramenta e olha que legal, a partir dessa imagem você consegue ver, deixa eu ver se consigo aumentar um pouco aqui, beleza, a gente consegue ver que a gente tem aqui diversos textos, isso são feedbacks de clientes a partir de diversos canais, aqui o Salesforce, aqui a partir da comunidade, por direção à rede social, a partir do Slack, da Intercom, pesquisa de NPS, enfim, diversas fontes, diversos dados textuais e alguns trechos da mensagem, ela está marcada, está destacada e isso a ferramenta faz, ou seja, ela identifica a partir de um dado textual qual é uma parte relevante daquela mensagem, daquele possível cliente, se ele está reclamando, se ele está contestando alguma coisa e aí ela tira insight a partir dos dados. Então a gente consegue ver aqui dados um pouco mais estruturados. Então esse painel, esse resumo aqui seria linha de produto de alinhamento de usuário, tema, usuários reativos, então seja, a tecnologia baseada no dado textual consegue fazer essa categorização do texto. Mostra o número de clientes afetados, o número de interação, o sentimento, então olha aqui, a análise de sentimento sendo empregada, um número aqui, um score de sentimento, o esforço do cliente. Então a partir dos dados textuais, essa ferramenta, o Frame AI, ela junta dados de diversas fontes e traz para a gente essas informações. Aqui mais um exemplo, mais uma vez, de algumas fontes, aqui o Salesforce, Intercom, Slack, e aqui a mensagem e embaixo o resumo, ou seja, o que foi classificado, o que foi detectado nessa mensagem de forma mais estruturada. Então observe a inteligência de um dado textual sendo utilizado técnicas, ferramentas, algoritmos, modelos para estruturar esse dado. Olha que legal, né? A gente pode ver aqui, o nível de sentimento, que é o número 42, é um score, é um número, é o esforço do cliente, o esforço da equipe, os temas-chave, ou seja, então é feita uma classificação nesse texto, nesse caso aqui é sobre usuários reativos, documentação, nesse caso aqui é sobre usuários reativos, reorganização do que o usuário está pedindo, a reorganização, provavelmente o cliente, e mais uma vez aqui, usuários também sobre a questão de regras de acesso aqui, que foi categorizado, cada um no seu nível de sentimento, 42, 23, 88, e aí obviamente a gente tem sentimentos positivos e negativos. Então é uma solução muito interessante, a partir do dado textual, a tecnologia conseguir fazer essa estruturação, não só do sentimento, mas também do esforço, do que está sendo falado ali, categorizar isso, é muito legal. A gente voltar aqui na parte de soluções, a ferramenta é bem completa, se eu voltar aqui a gente tem KPIs aqui, inteligentes, então no fim ele gera para a gente aqui um score, um dash com várias informações aqui sobre o sentimento agregado nos últimos 30 dias, o esforço do cliente ponderado, enfim, são métricas interessantes para a tomada de decisão, tem a possibilidade de definir rotas automáticas a partir do que foi detectado, então o seu cliente está com um problema, é mandado por uma equipe de suporte, o seu cliente está com alguma questão de algum elogio, pode ser uma possível oportunidade para fazer um upsell, para vender outra solução, tem essa possibilidade de fazer uma reordenação, mandar aquele cliente para um próximo nível. Temos aqui também uma questão interessante, que é a parte de detecção de tema e tendência, então aqui é um pouco de classificação do que aquela mensagem está falando, está falando um pouco mais sobre usuários, sobre pensão, um problema assim, está falando sobre produtos, sobre vendas, sobre suporte, então qual é a categoria que aquele texto foi detectado, ele chama aqui de tema e tendência, detecção de tema e tendência, então isso tudo para facilitar, para ter um rápido monitoramento da tendência, do sentimento, do esforço, do que a equipe vai ter que desprender para resolver aquele problema, e sempre, ou seja, trazendo o dado não estruturado, é um dado textual, trazendo o dado não estruturado para um dado estruturado, uma tabela para ser usado, tipo, um dashboard para ter visualizações e para a empresa, obviamente, tomar a decisão. Isso é que é a riqueza do negócio, é você ter dado não estruturado, usar modelos, usar técnicas de data science, de machine learning, de inteligência artificial, para pegar aquele dado não estruturado, transformar ele em um dado estruturado e transformar isso em um dashboard, ter uma solução visual que o próprio usuário consiga tomar decisão. No caso, o usuário seria empresa, equipe de suporte, equipe de vendas, equipe de produto, as empresas conseguirem tomar decisão a partir de um feedback, a partir de uma mensagem que foi escrita na rede social, que foi escrita em um determinado canal de vendas, em alguma interação entre o cliente e a empresa. Olha que legal, olha que interessante, beleza? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma informação relacionada, interessante aqui. A gente tem aqui, eles chamam de saúde do relacionamento, que é o índice de sentimento aqui. Então, aqui a gente tem um gráfico que mede o sentimento ao longo do tempo. Então, basicamente, a gente consegue ver aqui uma linha de tendência, o sentimento positivo aqui desse cliente em relação à empresa. Olha, nessa linha verde, o sentimento ao longo do tempo foi aumentando, tá? Foi aumentando. Da outra forma, a gente tem um cliente que tinha um sentimento alto e ele caiu. Porque teve um determinado problema aqui, nesse caso de login, ele está super insatisfeito, né? Depois, provavelmente, a empresa resolveu o problema, né? E aí o sentimento foi aumentando, o score de sentimento foi aumentando. Ou seja, é uma forma da empresa ter inteligência e saber como é que está o andamento, qual a percepção do cliente em relação a ela, a partir do feedback que o cliente dá nos mais variados canais. Então, é interessante também essa questão do índice de sentimento aqui, que é bem legal que a ferramenta dá isso pra gente. Aqui a gente pode ver nuvens de tags, né? Olha que legal. Mais uma vez, uma aplicação das técnicas que a gente ensina, que a gente usa, que a gente mostra aqui, sendo utilizadas. Mais uma vez, eles também mostram aqui possibilidades. Então, a partir de um dado textual, a partir de um nível de sentimento, é levantada uma possibilidade de um risco de churn, ou seja, do cliente deixar a empresa. Olha que legal. A partir do dado textual, a gente consegue ter um pouco de insight. Aumenta o risco de churn. Por quê? Esse cliente está muito insatisfeito, o score dele de sentimento é muito baixo, né? Da mesma forma, um cliente muito feliz, muito satisfeito com a companhia, aumenta a possibilidade, ou seja, aumenta a oportunidade de você, da empresa, vender uma outra solução pra ele, né? Oportunidade de upsell. Olha que legal. A gente já consegue mapear isso. Por quê? Porque o score de sentimento, o nível de sentimento desse cliente está muito feliz em relação à empresa. Olha que legal. E outra coisa que também foi mapeada, o produto feedback tema, ou seja, está alinhado, esse comentário foi categorizado em uma questão de feedback de produto e também tem um score 88, está com um score positivo. Então, baseado no texto que o cliente escreveu, a empresa pode tomar diversas ações. Mitigar o risco de churn, do cliente deixar a companhia no modelo de assinatura, alguma coisa. Levantar uma possibilidade de upsell, então, novas possibilidades de receita, tá? E também, da mesma forma, a categorização pra tomada de decisão das respectivas equipes, tá? Bom, esse vídeo era com esse objetivo, eu queria te dar essa visão de você analisar uma ferramenta real de mercado sendo utilizada, né? Que utiliza a maioria das técnicas que a gente ensina aqui no canal, também na Steca Academy, no nosso curso que são técnicas pra você trabalhar com data science em dados textuais, né? A famosa mineração de textos. Então, você consegue trabalhar com dados textuais pra fazer essa análise desse sentimento, ou seja, gerar modelos que consigam extrair sentimento a partir do texto. Você consegue trabalhar com classificação de documentos, nesse caso, classificação de textos pra determinado tema da empresa aqui, ou poderia ser um departamento, um segmento, qualquer a gerência, departamento, segmento que tenha a responsabilidade sobre aquela mensagem, que o problema está sendo relatado, beleza? Você consegue fazer essa inteligência, né? A partir do dado textual e estruturação, possibilidades de desenvolvimento de dashboards, de painéis, de interfaces visuais pra categorizar rapidamente a informação, pra mostrar isso no painel e a rápida tomada de decisão do cliente, no caso da empresa, beleza? Então, o objetivo era esse, é trazer um pouco desse insight, é trazer uma ferramenta real de mercado que tá sendo utilizado aqui, por baixo dos panos, né? A que a gente sabe muito bem, são utilizadas todas essas tecnologias que a gente aborda aqui no canal e também no nosso curso, na Stack Academy. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me fala aí se você já conhecia a Frame AI, essa tecnologia, esse produto, tá? Me fala se você trabalha em uma determinada empresa que tem essa demanda, que você vai se inspirar no que eles fazem, né? Nas soluções que eles entregam pra fazer a sua própria solução ou pegar esse conhecimento e trazer pra sua empresa ou até mesmo contratar a ferramenta pra resolver o problema da sua empresa aí nessa questão de feedback de cliente. Deixa aqui seu comentário, eu vou adorar saber qual a sua opinião sobre esse tema e a gente se vê no próximo vídeo. Te vejo lá. Forte abraço.